Ficou claro que o senhor hoje em dia é um crítico do governo Bolsonaro. Agora, eu queria saber, honestamente, o que levou o senhor a acreditar lá atrás que seria diferente? Que Bolsonaro, se eleito, adotaria um discurso de participação nacional, teria uma postura diferente da que ele teve ao longo de 27 anos como deputado. O senhor considera que foi enganado? O senhor foi ingênuo em relação a ele? Ou foi conveniente? Não, veja bem, foi a análise do programa de governo do Bolsonaro, do discurso do Paulo Guedes, que me fez acreditar que nós teríamos um governo diferente. Eu já havia me decepcionado com o governo do PT, embora algumas ações do PT eu tenha, como falei, por pragmatismo, considero que foram adequadas. Eu acho que a distribuição de renda para o pobre é importante, o acesso ao crédito nos bancos é importante, o aumento do salário mínimo é importante e, fundamentalmente, o social desenvolvimentismo. Isso é importante. E o PT, em alguns momentos, deu atenção a esse tipo de programa. que, no programa do Paulo Guedes, que não era exatamente muito claro, mas ele dava a entender que colocaria dinheiro nos municípios, colocaria dinheiro nos estados, faria reforma tributária para que o país tivesse mais credibilidade no mercado internacional e pudéssemos, assim, fazer com que novas empresas fossem atraídas para o Brasil e melhorar a renda do trabalhador, a renda do brasileiro, eu acreditei.